Fala, fala meus queridos, aqui é o Tom no canal Tom Games e gente, conforme prometido, voltei hoje com a novidade, com sorteio e o joguinho aí novo que eu vou começar a trazer vídeo aqui pro canal. Vocês já sabiam o que que eram? Vocês já sabiam o que que eram? Vocês tinham um palpite? Comenta aqui embaixo. Antes de eu falar gente do jogo, se inscreve aqui no meu canal, ó gente, 948 inscritos, pelo amor de Deus, falta 52 pessoas pra gente chegar nos mil inscritos, pelo amor de Deus. E ó, quem não assistiu os últimos dois vídeos, ontem teve dois vídeos no canal, fala pra mim qual que é o canal, jovem, um canal pequeno, humilde, que lança dois vídeos no mesmo dia. Tá passada? É, gata. Falei aqui do preço dos brides, do Monsifint e falei como é que saca o dinheiro lá do Hero Cat, que entrou, falei do tempo de ROI, falei quanto eu lucrei e tudo, tá bem legal o vídeo. Vocês tem que babarizar lá também, né? Por gentileza. E aí gente, o seguinte, o jogo então é o Coinfish. Ó, não, gente, não tem nada de ó, não. Gente, foi o seguinte, o babado, vou contar pra vocês o babado desde o começo, talvez o vídeo vai ficar até meio longuinho, vou tentar ser rápido. Eu tava pra investir no jogo, eu já tinha estudado sobre o jogo, gostei, porque o jogo já lançou tem mais de um mês, é um jogo bastante instável. Quer ver? Eu vou colocar aqui o... isso aí, ó, eu vou colocar aqui desde que lançou. Olha aqui, ó. Lançou o jogo e o jogo está numa crescente de valor. Olha aqui, uma moeda já tá sobre 70%, tá? 2,38. O jogo tá disparando. Um mês de jogo, o jogo tá super estável, não teve queda, assim, teve só assim. Lançamento, dá uma caidinha, mas logo recupera e tá numa enorme crescente. Então o jogo tem um puta de um potencial, é um jogo simples de jogar. Lembra muito o início do PVU, mas não vai dar um problema igual ao PVU, pelo amor de Deus, né? Mas assim, a jogabilidade lembra muito o PVU. E, mano, basicamente é cuidar de peixes. Não tem muito o que falar do jogo, se é bem simples o jogo. E o jogo vai lançar um modo 3D, que, mano, vai ser uma loucura. Você sabe, você já tá com o jogo simples, crescendo, horrores. O jogo, na hora que eu lançar um 3D, vai barbarizar a moeda, vai pra lua. Então já é bom investir antes de que você, né? Já entra no começo da base da pirâmide. Já entra na base da pirâmide. Pra você ganhar uns lucros antes que dê pra trás. Entendeu? Então eu tava pensando em investir tudo no jogo. Já ia comprar os meus peixinhos pra eu cuidar. Pra eu começar a cuidar dos meus peixes. E aí eu passei um dia falando com meus amigos. Ai, gente, eu vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar. O que vocês acham que vocês acham? Sem querendo, né? É uma validação do povo, né? Tipo, você vai lá e entra e arrisca e tudo mais e tudo mais. E eu fiquei vendo os vídeos e vi que, mano, é uma moeda muito estável. Tipo, não é um jogo que você vai entrar e vai lucrar horrores. Não, é um jogo que você vai fazer uma renda passiva ali, mensal, bonitinha. Vai ganhar o seu dinheirinho. Vai ter um ROI aí de menos de 30 dias do valor que você investir. É uma coisa bem garantida. Não é uma coisa assim que tem alcebaixo. Você vai receber ali em menos de 30 dias. É uma coin, né? Uma moeda bem estável. E aí eu recebi em meio da equipe do Coinfish. Querendo fazer uma publi. Eu, canal, bem humilde, já recebi uma publi. Gente, o timing foi perfeito. Porque eu ia investir no jogo e aí eles me mandaram uma proposta seguinte. De eu criar um vídeo. Eu só ia criar essa graça, né? Agora pagando. Pagando não, gente. Não estão me pagando nada não. Mas eles me deram um ovo. Tá passada? Ganhei um ovo de peixe. Então eu não precisaria investir no jogo para entrar. Eu já poderia chocar o meu ovo, dar um peixinho. E aí eu começar a chocar com o peixe. E aí eles deram um peixe para me sortear para vocês. Tá passada? Ixi, vai ter sorteio aqui no canal. E aí, gente. O sorteio é o seguinte. Primeiro, eu tentei dar uma negociada também que não sou essa, né? Também eu sei do meu valor, né? Pessoal, olha, meu canal é pequeno e tudo mais. Mas eu sei que vocês têm dois tipos de ovos. Você tem os ovos comuns e os ovos raros. E aí seria interessante se vocês me dessem dois ovos. Para eu, assim, um comum e um raro. Que daí eu poderia falar para o pessoal do canal. Assim, qual a diferença e tudo mais. Eu tenho um xaveco, né? Um xaveco aqui. Eu não tenho nem condição de ter publi. Eu já quero negociar publi. Aí eles falaram para mim, assim. Eles me mandaram um ovo já. Já recebi. Tá aqui já no jogo. Já na minha conta deu tudo certo. Graças a Deus não foi scam. E eu com medo de eu passar minha metamesta que eu vou roubar meu dinheiro. Que não tinha também para roubar, né? Eles iam só pagar meus boletos. Porque não tinha nada para roubar. E aí deu tudo certo. Era realmente da equipe do Quai Mestre. Me mandaram o ovinho lá. E aí eles falaram assim. Faz um sorteio do seu para os seus inscritos aí. E aí quando você tiver o sorteado. Você avisa a gente que a gente mandou ovo para ele. E foi tudo. Só que eles colocaram uma meta de 2 mil views aqui no vídeo, gente. Então vocês têm que me ajudar a barbarizar. A gente já teve vídeo no canal. Ó, o vídeo de ontem já passou de mil. Hoje aqui já tem vídeo aqui no canal de mais de 4 mil views. Então a gente consegue barbarizar. Tem que bater a meta aí para me ajudar. E aí como é que faz para participar do sorteio? Muito, muito simples, gente. Vocês vão entrar no meu Instagram. Aqui, ó. Vocês vão entrar no meu Instagram. Vai ter essa postagem lá no meu Instagram. Meu arroba é TomGamesNFT. Vou deixar aqui na tela. Vou deixar aqui sempre na descrição dos vídeos. Tem um link lá. Vocês têm que entrar nessa publicação aqui. Sorteio TomGames, CoinFish. Sorteio de um egg que vai acontecer. Começa hoje. Para vocês comentarem lá. Vocês têm que comentar. Hashtag sorteio. Um só, tá, gente? Vai ficar dando spam, não. Que eu já vou botar um sistema de... Para não proibir. Para proibir, aliás, os spam. É um comentário para o pessoal. Escreve lá. Hashtag sorteio. Que você já está participando. No dia 16, eu vou dizer quem ganhou o ovo, tá? Mas, ah, me fala sobre lucro. Por que eu vou ganhar de lucro, lucratividade. Como é que o jogo funciona. Então, gente. O jogo é muito simples. Cuidar de peixe. Aqui no site. Vocês entram no site. Dá uma pesquisada, né, gente? Também não quer as coisas de mão beijada, né? Já estou dando o ovo. E aí... Vocês ainda querem o negócio de mão beijada? Não, gente. Vocês entram lá. Cointofish.io. E aí, vocês vão entrar aqui no site. E aí, assim. O jogo, ó. Tem a parte de segurança. Que eles explicam tudo. Que tem uma senha de transação. Pra se roubarem, né? Você tem aí o extra, né? O fator extra de segurança e tudo mais. E daí, você não vai ser roubado. Né? Eles falam da parte de staking, né? Que é pra você colocar os seus corais. Que é a moeda do jogo. Pra staking. Pra você ficar ganhando rendimento. É tipo uma poupança. Aí, eles falam sobre os botes. Sobre a forma que eles não têm taxa. Taxa pra transferir o dinheiro pra os corais. Fala um pouquinho do marketplace. E da forma de ganhar dinheiro. Aí, vocês vão dar uma olhada. Tem recompensas diárias. Eu já ganhei até duas vezes. Ganhei maçã. Que é a comidinha. Aqui tem o roadmap. Que, olha. De agosto. Tudo verde. Já fizeram tudo. Já barbarizaram. Aqui, estamos nos próximos updates. Já estamos terminando. Tá aí pra lançar o World Boss. Pra fazer em conjunto. Vai ter a parte de PvP. A parte de dungeon. Isso tudo vai lançar, gente. Isso, o jogo já tá barbarizando. Sem não ser estranho. Na hora que lançar o jogo. Vai barbarizar muito mais. Com certeza. E aí, tem um monte de coisa. Tem fusão dos peixes. Depois, você vai fundir dois peixes ruins. Pra ter um peixe bom. E aí, próximos updates. Já expandiram a equipe. Já lançaram um design aqui do site. Que tá bem bonitinho o site. E aí, tem outras coisas pra lançar aqui também. E aí, o jogo assim. Basicamente. Eu entrei aqui no jogo. Vai ter o botão de login. Vou fazer o meu login aqui. Com a minha conta da MetaMask. E aí, barbarizei. Dei play aqui. Já venho pro meu aquário. Tá vendo, gente? O ovo que eu recebi deles tá aqui. Já comprei umas comidinhas pra dar por coisa. Não abri o ovo. Eu abri com vocês aqui. No vídeo aqui com vocês. E aí, eu já comprei quatro peixes. Então, só pra mostrar, gente. Eu tô fazendo vídeo. Não é porque é público, não. Eu tô fazendo vídeo porque eu realmente investi. Inclusive, investi. Comprei quatro peixes que já estão com fome. Vou dar comida pra eles. Você tá vendo que tem duas barrinhas aqui. Eu vou até alimentar um pra vocês verem, ó. Quando eu alimento, eu dou uma comidinha aqui. Eu vou dar essa daqui que eu tenho mais. Dou uma alimentada. Foi lá, ó. Ele vai coisar quatro horas. Aí, eu não vou alimentar agora. Porque senão eu vou perder um pouquinho. Mas eu posso alimentar ele duas vezes. E aí, eu só vou precisar alimentar ele de novo daqui oito horas. Ou seja, dá tempo pra dormir. É ótimo, né? Oi, menina. Eu tava com 11 e já subiu pra 12. Olha, um tirinho, um tirinho. E aí, quanto eu paguei nesses peixes? Eu não paguei nada, gente. Eu usei o lucro do Hero Cat. Lembra que eu falei pra vocês que eu ganhei duzentos e poucos dólares? Pois é. Retirei os 100 dólares. Botei na minha conta de volta. Foi o valor que eu investi no Hero Cat. E peguei o lucro do Hero Cat. Nem peguei tudo. Eu peguei 80, 90 dólares. E comprei quatro peixes com esse valor. Se vocês entrarem aqui no Marketplace, vocês conseguem ver o valor tanto da comidinha. Da comidinha, vocês colocam aqui. Aí, vocês vêm aqui e colocam pra ser do menor valor. A comidinha, 20 comidinhas, é cinco corais. Cinco corais, as mais baratinhas. Tem maçã também. Aí, vendeu. E aí, tem os peixes. Que daí... Menino, o peixe tá mais baratinho ainda. Porque tá subindo a moeda, o preço tá caindo do peixe. Porque sobe a moeda. E aí, eu comprei o meu por 60. Olha, daria pra eu comprar um peixe a mais. Se eu tivesse comprado um pouquinho mais tarde. E aí, gente, o peixe tá baratíssimo. E aí, como é que funciona o lucro, né? Eu comprei, gente, os mais baratinhos mesmo. Não comprei nada disso. De raro, não sei o que. Não comprei nada disso. Comprei os mais baratinhos. Porque eu sou pobre, não tenho condições. E aí, como é que eu sei quanto que um peixe, ele lucra? Tem aqui a calculadora. Esse botãozinho aqui, bem pequenininho, ó. Que ela faz o cálculo de quanto você vai ganhar. Então, eu investi 90 dólares. Comprei quatro peixes com 90 dólares. E vou abrir o ovo. Vou abrir o ovo aqui agora. Vamos ver. Abrir o ovo. Vamos lá chocar o meu ovo. Enfim, igual o que eu tenho. É, é isso aí. Ih, meu, tá com fome. Vou dar a comidinha pra ele aqui. Vou dar a comidinha aqui pra ele. Ó, aqui encheu quatro horas. Eu já vou dar mais uma pra ficar com oito horas, ó. E vou dar a comidinha pros outros peixes também. Que daí eu já adianto a minha vida. Pronto. Aqui eu adianto a minha vida. Já dou a comidinha pros meus peixes todos. Olha que fácil, gente. Só volto daqui quatro horas ou que sal oito horas. Olha que fácil. Tá. Já. E o dinheirinho subiu. Ó, tava doze. Já tá quase quatorze, hein. E o dinheirinho tá subindo. E aí, como é que a gente faz pra calcular? Agora eu tenho cinco peixes. Então, eu venho aqui na calculadora e vejo qual que é o nível do meu peixe. Meu peixe é tudo nível um, que é os pobres mesmo. É o que eu tenho pra hoje. Qual que é a raridade? Não são raros, são comuns que são os pobres. Eles têm croma, significa que eles têm bônus de farm. Não tem nenhum bônus de farm. E quanto você gasta com comida? É 0.5. Eu não sei qual que é o cálculo, mas eu sei que é 0.5 que você bota aqui. Não me pergunte o porquê. É 0.5. No basicão é o 0.5. E aí, eu coloco assim, adicionar. Adicionou um. Só que eu tenho cinco peixes. Então, eu vou adicionar mais... Mais quatro. Aí, agora eu tenho cinco. Cinco peixes. Nível um. Raridade um. Não tem croma. Calcular. E aqui, ele vai me mostrar o meu babado todo. Então, com os meus cinco peixes por dia, eu vou fazer 4 dólares e 49 centavos. 4,50, né? Que equivale a 0.069 BNB. Que equivale a 10 corais por dia. Em sete dias, eu vou fazer 31 dólares e 47 centavos. Em 14 dias, eu vou fazer 62 dólares e 94 centavos. Em 30 dias, eu vou fazer 134 dólares e 87 centavos. Tá passada no lucro da gata. É, menina. Aí, você vê. Eu investi 90 dólares. Então, em 30 dias, eu já recupero os meus 90 dólares. Calculadora. Eu já recupero os meus 90 dólares. Então, 134 dólares menos 90 dólares. Foi o que eu gastei. Eu já recupero e tenho lucros de 44 dólares. Tá passada? E aí, no segundo mês que eu já tirei o meu ROI, e aí é tudo o meu lucro, eu tenho uma renda passiva de 144 dólares, que equivale a 5,50 o dólar. Que equivale um salário mínimo. 737 reais. Tá passada? Por isso que eu falei assim, não é um jogo que vai te enriquecer. Não vai te enriquecer. Mas... É um suco que dá um dinheirinho bacana, né? Isso, gente. Eu tô levando em consideração que o meu investimento foi apenas de 90 dólares. Entendeu? Eu fiz investimento pouco, porque eu sou pobre. Infelizmente, é o que tem pra hoje. Legal. Eu gostei. Quero entrar no jogo. Como é que eu faço para entrar no jogo? Então, você já fez o login, já logou a sua MetaMask aqui dentro do jogo. Gente, é bem simples. Basta você comprar alguma moeda lá na sua MetaMask. Você vai lá na Binance. Comprar uns dólares na Binance, né? Transfere o... Bota um dinheiro na Binance em real. Transfere, por exemplo, para o SDT ou para a BNB. E aí, você vem aqui na PancakeSwap e faz o swap. Ah, eu comprei 50 dólares. Então, botar uns 50 dólares. Vai dar. A moeda deles é a CTFT. Tem aqui no site o endereço deles certinho para você botar, né? Para importar certinho, bonitinho. E aí, você transfere aqui. Fez o swap? Entrou na sua MetaMask o SDT? Cadê o SDT? Aqui. Aqui, ó. Entrou na sua MetaMask o SDT? Gente, é só vir aqui no site. Você vai entrar no seu inventório. Aqui, vai vir em Exchange. E aí, ele já vai reconhecer a quantidade de tokens que você tem do STFT. E aí, você fala assim. Ah, e deu na Pancake lá, mas foi 115, né? Ah, eu transferei 115. Você vai botar 115 aqui e vai apertar Exchange. Ele vai trocar 115 tokens por 115 corais. Que é um por um. Mano, e na hora. Na hora, já tá rapidinho assim. E apareceu aqui. Deu sucesso? Lindo. Já vai aparecer o seu balanço aqui. E o seu 115, né? Desse exemplo. Você entra aqui no Market. Bota aqui no Peixe, mais baratinho. Clica aqui nas três setinhas. Dou comprar. E um beijo. Seja feliz. Você já está no jogo. Tá passada? Entendeu? E aí, como é que eu faço? Tudo mais. Ah, gente. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Menina, eu já tava esquecendo? Aqui no shopping, vocês podem comprar o ovo simples. Que foi o que eu ganhei. O ovo raro, que tem chance de vir peixe. Que dá mais lucro. E varas de pesca. Quando você compra a vara de pesca, você pesca também comidinha. Então, você pode comprar a vara de pesca. Se você não quiser comprar a comida no Market, você pode comprar a vara de pesca. E ver pescar pra você pescar a sua própria comida. Ou você pode comprar um monte de vara de pesca. E pescar e vender as comidas. Mais uma forma de ganhar dinheiro. E aí, se você quiser comprar ovo. Ah, eu não quero comprar o peixe. Eu quero arriscar nos ovos pra ver se vem peixe melhor. Que dê mais lucro. Ótima escolha também. Tanto faz. Eu quis comprar o peixe. Porque eu, sim, tenho medo. Eu tenho azar e tudo mais. Sim, uma coisa minha. Mas acho ótimo. O preço do ovo tá ótimo. Tá ótimo. Pode vir com bônus de farm. Nos raro pode vir aqueles peixes que dão muito mais lucros. E eu tenho um cupom de desconto. Começa a influência. Eu amo. Eu tenho o meu cupom de desconto. Que é o Tom Games. Olha lá. Desconto aplicado. Olha o preço. Já caiu o preço. Dá dos ovos, dá gata. E aí, menino? É pra você... Gente, é imperdível. É imperdível. Se vocês não quiserem entrar. Eu não sei o que fazer mais. Porque eu tô aqui dando uma dica pra vocês ganharem uma renda passiva. Gente, é bafo. É bafo. Eu tô assim, chocado. Vou mostrar pra vocês o vídeo de como o jogo vai ficar em 3D. Porque aqui é um jogo só de site. Uma coisa bem... Lembra bem o PVU, não lembra? Que é coisa assim de só vir igual o PVU que você regava as plantas. Que você dá comidinha pros peixes, ó. Fica dando comidinha pros peixes. Uma vez a cada oito horas. Né? E aí, uma vez a cada quatro horas. Você escolhe. Gente, ótimo. Eu acho ótimo. Jogo assim, eu amo. E aí, vou mostrar pra vocês o jogo. Como é que vai ficar no 3D. Uma graça, né? Uma graça o jogo vai ficar em 3D. Eu amei. Vou botar aqui pra vocês. Olha só, Jogo. Totalmente o 3D. Uma coisa assim, meio Minecraft, né? Parece. Ah, gente. Olha que bonitinho. E vamos de pescaria, gata. Vamos pescar os nossos próprios peixes. Que eu amo. Na pesca, tem chance de você pescar peixe também, viu? Não é só comida, não. Tem chance de tudo. Coisa rara, tudo. É uma loteria, né? Se você quiser arriscar pescando. O que você ganhar na pescaria, você pode botar no market pra vender. Faz dinheiro, gente. Tem gente que vive disso. É que eu tenho príncia mesmo. Mas eu vou comprar umas varas aí pra fazer um teste. Pra ver como é que é depois. Deixa só começar a dar um lucrinho. Olha, gente, que legal. Você andando pela praia. Uma coisa bem praiana. Eu amei. Aí você vem pra comprar o seu bote. Olha. Vai dar pra comprar bote pra andar pela ilha. Olha que tudo. E aí eu acho que você vai pra alto mar. Você vai mais longe do alto mar, né? E aí você peça umas coisas mais raras. Vai ser tudo. Eu amei. O que você quer? Eu já quero essa lancha branca aí. Eu quero já ostentação. Ai, gente. Tá muito bonitinho. Olha que bonitinho. Tá muito legal. É, menino. Ah, peixe raro aí, ó. Pessoal pescar uma sereia dessa? Deve dar um lucro da... Nossa, deve dar um lucro. Ah, tem essa sereia aí, menino. Imagina. Ah, gente. Muito bonitinho. Eu amei. Uma coisinha meio Anacafarm, né? Fazendinha lá do Anacafarm. Ah, gente. Muito legal. Muito legal mesmo. Eu amei. E aí, gente. O que vocês acharam? Então não esquece de entrar lá no meu Instagram. Comenta lá, hashtag sorteio. E você vai estar concorrendo ao sorteio no dia 16. Eu vou voltar aqui no canal com o vídeo. E aí, vou sortear alguém pra ganhar um ovo, pra começar já a ganhar o seu dinheirinho. Quase o vídeo. Tá passada. Eu tô passada, mulher. Ah, e foi tudo pra minha carreira já uma publi. Eu amo. Então é isso, gente. O vídeo ficou por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E até a próxima. Fui.